Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, Kotal Alânios aqui hoje. O Alânios agora substituiu o Khan, né, virou o título do Imperador, né? Mas é isso aí, meus amigos, como vocês já puderam perceber aqui, nós vamos falar hoje novamente do nosso querido azulão aí, o cara dos peitos fortes para o Alânios com a espada longa, Kotal Khan, rapaz, porque foi apresentado aí o personagem no Combatcast dessa última quarta-feira, juntamente com a Jackie Briggs, que nós vamos fazer um outro vídeo separado aí para poder falar sobre ela. Só que neste aqui, cara, nós vamos falar especificamente do Kotal Khan, seu design, seu gameplay também, que está bem diferente em alguns aspectos aí com relação ao Mortal Kombat X. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Novas regras do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Kotal Alânios, agora eu te passo a palavra como de prática para você começar aí a proferir as suas palavras divinas para os nossos espectadores aqui, sobre esse azulão dos peitos fortes que você adora a espada gigante com serras dele. Ai, que espada. Aquela espada acerrando, assim, mano, e vai e volta, e vai e volta. Eu acho que esse é o primeiro aspecto que a gente pode comentar, que foi uma das coisas mais sensacionais que a gente viu no gameplay dele, né, meu amigo? Esse golpe novo que eles deram. Dá uma porrada e ele dá aquela serrada, tipo assim, ai, rasga estranho, eu quero comer essa carninha aqui. O que é aquilo, cara? Sensacional. Do design, o que eu queria comentar era simplesmente uma ideia que traz, inclusive, no diálogo da Jackie com ele no trailer, né, aquela tinta azul que nesse Mortal Kombat está muito mais parecida com tinta. Inclusive, a gente tem aquele pó de Urucum, né, que o Indy usa, que ele passa na pele, assim, pra ficar vermelho e tal. Então, lembra muito isso, tá ligado? A pintura do Kotal Kahn, assim, esses pós naturais, assim, na extração de árvore. Sim, e é interessante mesmo, né, Alanios? Porque a gente não lembra, eu pelo menos não lembro, em nenhum momento no Mortal Kombat X ali, até mesmo nas HQs, ele explicando o porquê que ele é azul daquele jeito, né? E a explicação veio justamente nesse trailer do MK11. Pois é, e aí ele comenta, inclusive, que a questão daquela cor azul, ela é específica, né, ela é reservada para os Kahn's. Da tribo Osteck. E aí, o restante do design dele acaba, na verdade, se complementando com os golpes, né? Porque eles tiraram aquele brinco do nariz, deixaram ele com o Elmo, um negócio um pouco mais feroz. Ele foi um personagem que me surpreendeu muito. Como eu comentei lá no Combat Cast, lá quando a gente tava com o Combin Finito, com o Max Vianna e tudo mais, não foi um personagem que eu me encontrei muito no gameplay do Mortal Kombat X. Aí, vendo o gameplay agora do Mortal Kombat 11, eles trouxeram alguns ataques do Mortal Kombat X de volta, entendeu? Alguns movimentos que ele tinha aí, tipo o disco que ele taca no oponente, aquele parry lá, característico dele do Mortal Kombat X também tá de volta. Só que eles deram uma repaginada no personagem, isso eu achei muito interessante, me deixou mais curioso pra poder experimentá-lo ali, ainda mais que o jogo tá mais lento, entendeu? Então, eu acho que agora o Kotal Kahn se encaixa melhor ainda nessa proposta. Eu senti que ele tá muito brutal, assim. Tá, é só você ver aí serrando a barriga do cara ali, mano. Eles falaram que ele tá um brawler e um grappler, né? Ou seja, é um cara pra sair dando porrada, sair distribuindo bifa e pra sair agarrando os manos. E ele tem muitos golpes nesse sentido, de você ir lá e começa a bater, e aí você dá um chute, chega um pouco mais perto, já emenda um Command Troll e pega o cara na defesa, entendeu? E eles complementaram ainda, dizendo que ele é primariamente um personagem mid-range, né? Porque, como a gente pôde ver, ele usa muitos ataques da espada dele, e tem muitos golpes que, quando ele começa, pega uma distância bem boa, assim, entendeu? Com relação ao seu inimigo, que ele consegue alcançá-lo quase em meia tela, assim, em certos golpes que ele dá, sem ser com a espada, inclusive. E além de ser uns ataques um pouco mais lentos também, esses que ele usa mid-range. Mas ele tem ataques close-range também um pouco mais rápidos. Os desenvolvedores comentaram, inclusive, no Combat Cast, que no Mortal Kombat 10, o Kotal Kahn, ele era um personagem mais 50-50. Você fazer o cara adivinhar o que você vai fazer ali. E nesse, ele tem um pouco disso, mas ele tá mais no lance da porrada mesmo. E aproveitando que você comentou, Caio, da questão do mid-range, né? Eles comentaram na abertura da live a questão do foco do jogo ser muito na questão de personagens de um gameplay, na verdade, em mid-range, assim. Porque é onde você trabalha o controle de espaço, né? O footsies. E já aproveitando, o Edmund comentou que ele tá tomando muito cuidado com resolver todos os problemas, vamos falar assim, todo o feedback que a comunidade tá dando pro jogo. Eles tão curtindo demais, tão tentando resolver aí os problemas. Já consertaram o dash, aumentaram a velocidade da caminhada. Na verdade, ele tá perto da velocidade do Mortal Kombat 9, pelo que deu pra ver ali. Esse dash ainda não vai tá na beta, tá? E aí a gente viu um gameplay do Kotal Kahn muito diferente, assim. Um gameplay bem rápido, um gameplay muito agressivo. Os golpes dele com a espada, como a de troll dele, que ele joga o cara no sol lá. Eu achei muito louco, porque fez a referência a uma cena do mangá, onde tem um cara queimando no sol ali. Eu achei muito da hora isso. Ele tá com os ataques clássicos dele, alguns pelo menos do Mortal Kombat 7 de volta. E eles trouxeram alguns novos que são bem interessantes também. Um exemplo é esse da espada que ele acerta no cara e começa a serrar o corpo dele, né? Isso é uma coisa que visualmente ficou muito foda de ver, né? E ranca um dano fodido. E ele tem outros ataques também, como, por exemplo, a invocação de um raio solar que ele faz. Que fica um tempo ali no cenário. Que quando ele fica dentro desse raio de sol que ele invoca, ele recupera o HP dele, de acordo com o que eles falaram lá no Kombat Cast. Ele consegue usar a espada também pra poder bater no chão. Aí ele faz uma rachadura, né? É, eu achei muito louco essa rachadura, cara. Uma distância que cobre. Sim, pega uma parte legal, assim, de distância com relação ao inimigo poder acertá-lo ali. E pode ser amplificado pra poder tirar mais dano também. A dinâmica dos totens, cara. Eu achei interessante pra caramba a forma como eles fizeram isso ali. Você tem um totem que tira mais dano. E você tem um outro totem que recupera vida com base na quantidade de vida que você tira do seu oponente. Vamos supor, você levantou um totem de vida. Você tira 10% de dano do seu inimigo. Eles disseram que esses 10% depois retornam pra você. Quando acaba o efeito. Eu achei isso muito louco, cara. É uma mecânica nova. Eu achei interessante. Essa questão de você poder ficar se tocando totem ali e colocar 3 juntos, tá ligado? Sim, você coloca 3 e pode ser um de cada, né? Você não precisa necessariamente colocar o mesmo totem. Você pode colocar um de recuperação e um de dano. Eles mostraram todas as variações dele. Então a gente vai comentar aqui sobre os golpes especiais já de uma vez que a gente viu em cada uma delas. E um que me chamou bastante atenção, Alanis, que eu achei foda pra caramba, é um agarrão que ele dá em uma das variações, que ele dá um corte assim no estômago do cara e levanta ele como no Mortal Kombat X ele faz, que depois desce o raio de sol no cara, né? Aí só que ao invés disso, ele levanta, cai o sangue do cara nele ali na boca dele, ele toma um pouco do sangue do cara e isso aumenta também o dano que ele aplica depois, entendeu? Fica um período de tempo dessa forma. E as tatuagens dele depois que ele bebe o sangue do cara ficam brilhando ali. E eles ainda explicaram que ele pode fazer esse grab dessa habilidade que aumenta o dano mais umas duas vezes aí pra poder acumular um pouco mais o dano que ele aplica no oponente até terminar o tempo. Esse agarrão dele acaba sendo uma reimaginação do agarrão que ele já tinha no Mortal Kombat X, que ele levanta o cara no sol, fazia o cara joelhar, pegava o cara e jogava. E aí na segunda ele ia lá e fazia um negócio diferente, na terceira ele fazia o cara joelhar, levantava o cara, o cara queimava no sol e depois ele jogava, né? A mecânica é a mesma de você ir acumulando stacks, deixando um golpe mais forte cada vez que você usa, mas eu achei que a alteração de cair o solzinho pra ele tomar banho de sangue ficou sensacional, cara. Que é uma característica da cultura hostech, como a gente contou no nosso vídeo de ontem, né? Sobre a história deles beberem o sangue dos oponentes aí pra poder ganhar a força dele, vamos dizer assim. Ficou muito bem empregada essa questão cultural agora no Mortal Kombat 11. Um golpe novo que eu vi que eles apresentaram dele, que eu achei sensacional, é aquela transformação de jaguar. Nossa, esse foi o ponto alto. E eu achei interessante porque é uma investida que ele agarra o oponente que me pareceu indefensável e ele tem uma outra forma de utilizar o jaguar dele também, que é no ar, que no trailer não mostra, mas ali no gameplay, no breakdown que eles estavam fazendo, eles aplicam isso. O Kotal Kahn pula, aí eles usam a habilidade de se transformar no jaguar, aí ele dá uma investida direta no oponente assim, né? Fazendo um rolamento transformado em jaguar. É, eu achei bem interessante também, eu achei muito foda essa transformação dele, cara. Eles estão evoluindo mais o personagem e novamente pra essa questão cultural. O design de personagens tá muito completo. Outros dois golpes aqui que vale a pena mencionar também, porque eles estavam lá no Mortal Kombat X e eles vieram de uma forma um pouquinho diferente no 11, é aquele gancho característico que ele utilizava lá no Mortal Kombat X, que tinha potencial pra combos. Um gancho mais rápido do que aquele habitual que a gente tá acostumado, entendeu? Ele voltou no Mortal Kombat 11, só que agora ele é uma habilidade, entendeu? Não é um ataque normal, pelo que eu percebi ali. Porque ele foi apresentado em uma variação específica e não tava nas demais. Pelo menos eles não mostraram isso e foi o que eu entendi, né? E o outro golpe que eu vou falar, na verdade eu até comentei sobre ele aqui antes, é o disco que ele taca, né? Porque em uma outra variação ele tem um amplificador diferente. Que quando ele taca esse projétil e amplifica ele, ele tem duas fases que dá a possibilidade de continuidade de combo ali também. Um outro golpe dele ali, que ele levanta o escudinho e cai o sol, e aí se você amplifica ele explode e joga o cara pra longe. É um golpe novo, é um golpe rápido. Eles disseram que é um antiaéreo isso ali. Só que eles não mostraram muito a utilidade desse golpe, ele só ficou ativando o escudinho um monte de vez ali, e depois se mostraram só amplificando ali. Então não deu pra ver direito se esse golpe é muito bom ou não e tal. Só deu pra ver que ele é bem rápido. Tem um outro golpe que eles mostraram também, um golpe novo, onde a luz do sol bate no escudo e aí reflete pro cara, né? Quando você amplifica o escudo que ele vai arremessar ali. Esse é o disco lá que ele vai arremessar na primeira variação. Quando é amplificado, ele emite um raio de sol direto no inimigo de longe. É um negócio que pega a tela inteira e é rápido pra caramba também. O Fatal Blow dele eles mostraram também, que ficou bem interessante, entendeu? Assim, eu achei bem na média dos outros mesmo, que ele utiliza aquelas lâminas curvadas lá pra poder iniciar o Fatal Blow dele cortando o inimigo. Aí depois ele dá aquela cravada da espada no peito, invoca uma estátua, alguma coisa do tipo assim, pra poder terminar de cravar, ainda pega a espada no cara lá cravada, joga o cara pro outro lado pra depois tirar. Isso ainda alterce a brutalidade do personagem ali pra gente. Mas, nada se compara com o Fatality, né? Meus amigos, que Fatality foi aquele, cara? Eu fiquei com dor da Jack. Eu também, cara, me deu aflição. Invoca o altarzinho ali, enfia uma bica no pescoço da menina, já dá aquela arrancada, enfia de novo, dá um spine rip e pica o pé, tá ligado? Já pula a cabeça com a espinha inteira ali e ainda dá um sumo no negócio que cai e arrebenta tudo. Cara, Kotal Kahn, brutão, meu filho. O cara tá nervoso. Tá bravo. Mas, então, é isso, meus amigos. Isso é tudo que a gente tinha pra poder trazer do Kotal Kahn pra vocês aqui. Espero que vocês tenham curtido aí todas essas informações, esses detalhes que a gente passou sobre o personagem, design, cultura, gameplay. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador, pra poder comentar aqui embaixo o que você achou desse novo Kotal Kahn, cara. Você gostou? Você ficou interessado em jogar com ele agora no Mortal Kombat 11? Você já gostava dele no Mortal Kombat 10? Ou não? Comentem aqui embaixo, a gente vai adorar conversar com você sobre isso. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou do seu 12? Uma olhada na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Vamos! 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 Vamos!